Vamos fazer a construção de um oval dado o eixo maior e o eixo menor sendo que o eixo menor é de 6 cm e o maior é de 8 cm Para começar vamos fazer uma reta onde estará contido o eixo menor e vamos marcar já aqui o centro O e aqui nos 3 cm o ponto A Não marquei o ponto B porque quando abrigo o compasso vou ter o ponto B Primeira coisa a fazer, desenhar a circunferência Este segmento tem 3 cm porque é o raio e vou fazer a circunferência de 6 cm de diâmetro correspondente ao eixo menor Portanto tenho aqui o diâmetro AB Fiz esta reta do eixo menor maior porque sei que vou precisar mais à frente Agora vou desenhar a mediatriz do eixo AB para marcar o eixo maior que estará contida ou que conterá o diâmetro perpendicular ao primeiro portanto o diâmetro vertical e ao mesmo tempo o eixo maior Portanto marcamos o eixo maior com 8 cm que acaba aqui este será o ponto D Vamos marcar aqui também o ponto E que é este ponto aqui Agora vamos já de seguida fazer a união do ponto D com A e do ponto B com D Portanto obtemos o segmento AD e BD Agora vamos jogar na distância de E a D e marcá-la no segmento AD e BD E aqui será o ponto F e aqui o ponto G De seguida o que faremos é descobrir a mediatriz de FD e GD Portanto duas mediatrizes Portanto com o compasso aberto mais de metade descobrimos a mediatriz De primeiro FD Posso já prolongar aqui para não me enganar quando tiver as duas mediatrizes marcadas porque podem confundir Ali vai ser FG E J que vamos chamar o ponto K aqui vamos pôr o L Já vão saber porquê Agora vamos fazer a mediatriz do segmento DG Já sabem, arco de círculo de um lado arco de círculo do outro fazer o mesmo em D arco de círculo de um lado arco de círculo do outro E traçar a mediatriz até chegar à reta que contém o eixo menor E aqui será o ponto K Aqui no meio será o ponto H onde se cruzam estas duas mediatrizes que supostamente estarão no eixo maior Agora já temos todos os pontos necessários para fazer a nossa oval com o lado eixo maior e menor Portanto, pomos a ponta C em H abrimos até D Portanto, aberto até D e traçamos até as mediatrizes que desenhámos anteriormente E aqui temos o ponto I e o ponto J Agora de K vamos abrir até J e traçar um arco até B E vamos fazer o mesmo em K Portanto, aberto até I vamos traçar até A Portanto, já temos a parte de baixo da oval desenhada Agora para evidenciar a parte de cima da oval vamos de O abrir a A e traçar o resto da nossa oval E cá está a oval dado o eixo menor de 6 cm e o eixo maior de 8 cm Menor maior Não marquei aqui o ponto C mas está aqui E cá está mais um exercício realizado e também não não